Essa correu que você tinha falado, né? Isso. Em relação a isso, queria perguntar pra você como é que faz pra evitar a falta de ar nos primeiros treinos, que é comum. É você respeitar o teu atual condicionamento físico, é você não exagerar, é ter o bom senso e saber que você tem limites e aqueles limites precisam ser respeitados. Você vai saber depois de passar por uma consulta com um cardiologista. E o aquecimento é fundamental mesmo pra quem corre pouco? O aquecimento é importante, é importante o aquecimento. O aquecimento você prepara o teu corpo pra desenvolver a atividade. Então é interessante que você faça o aquecimento. Mas aqui, Fábio, o telespectador também participa, a gente tem perguntas pra você. Quando a gente for correr, como deve ser o alongamento? Então, Fábio, muita gente tem dúvida em relação ao alongamento pra corrida, que é diferente, né? Como é que deve ser? O que a gente fala sobre alongamento é que você precisa alongar principalmente a musculatura dos membros inferiores, que serão as mais exigidas. Mas que você pode fazer um alongamento que a gente chama de alongamento geral. Que você parte escolhendo iniciar da cabeça em direção aos membros inferiores ou ao contrário, dos membros inferiores até a cabeça. Você fala, vamos aproveitar esse momento e mostrar aqui um pouquinho na prática como é que deve ser? Pode se posicionar, fica à vontade? Pra quem vai começar a correr, vai começar a corrida do dia, qual é o principal alongamento? A maneira correta? Isso. A gente poderia iniciar alongando a musculatura da panturrilha, né? A gente flexionaria o tronco e aí puxaria a ponta do pé pra cima. E contaríamos aí até entre 15 e 20 segundos, ok? E aí repetiríamos o mesmo procedimento com a outra perna. Isso nós alongamos essa musculatura posterior da coxa, tá? A musculatura de trás da coxa, principalmente a musculatura da panturrilha. Isso aí pra quem consegue, Fábio. E pra quem não consegue? Isso, pra quem não consegue. Você pode tentar, né? Se você não consegue ficar com a perna totalmente estendida, você tenta flexionar um pouquinho. Ou você pode utilizar um paralelepípedo ou um batente e aí tentar alongar a panturrilha. Estender a musculatura. Certo. Também funciona. Aí a perna. E aí? Você pode continuar alongando a musculatura posterior da coxa, simplesmente não dobrando os joelhos e só soltando o peso do seu tronco. Até onde consegue. Até onde você consegue, tá? Não precisa forçar pra ir lá embaixo, tá? Então até onde você consegue, aí já dá uma alongada muito boa nessa musculatura posterior, na região glútea também, tá? Ok? Ok. Então... Você pode fazer pra região anterior, né? Essa musculatura da parte da frente. Você pode alongar segurando na ponta do pé, ok? De preferência, segure na ponta do pé, porque muita gente alonga, Vinícius, de uma forma errada. Ele alonga aqui. E não puxa a ponta do pé. Quando você alonga dessa forma, pegando no tornozelo, você alonga só a musculatura da coxa. Ao passo que se você alonga puxando na ponta do pé, você também alonga essa musculatura da frente da canela, tá certo? Musculatura tibial anterior, que é muito importante também pra corrida. E aí você faz esse alongamento, é um alongamento básico esse. E aí pra membros superiores, aqueles que todo mundo já sabe, né? Um alongamento simples, convencional, tá certo? Que apesar de ser uma corrida, o braço também precisa se alongar. Eu também utilizo, utilizo a articulação de braço, ombro. Ok, então a gente tem mais uma pergunta pra você. Doutor, qual é o melhor piso pra correr? Então, Fábio, qual é o melhor piso? Teresina, graças a Deus, a gente já tem várias avenidas, principalmente próximos aos nossos rios, e dá pra fazer exercícios. Mas qual é o melhor piso? O melhor piso, sem dúvidas, é o piso que te proporciona o menor risco de lesões, que é o piso plano. Um asfalto, né? Pode ser no asfalto. Pode ser no asfalto. É indicado até que seja no asfalto, né? Desde que seja um asfalto plano. Nós vemos muito, nós temos nas nossas avenidas os calçadões, mas eles são feitos de pedra, aquela pedra portuguesa também. E você tem muita irregularidade naquelas pedras. Você tem que tomar muito cuidado onde você pisa, literalmente. Porque o índice de torções, de tornozelo, principalmente, é muito alto. Ok, então. Já, já a gente continua.